Fala rapaziada! Beleza? Olha eu aí de volta no nosso canalzão Tinha dado um tempo, gurizada, do YouTube, dos vídeos Muita gente pedindo, perguntando o que aconteceu Tô bem, gurizada, não aconteceu nada não, estamos aqui Só dei um tempo mesmo, é... Fiquei acho que um mês, um mês e pouco sem gravar aí Porque quem tava percebendo os vídeos aí tava meio desanimado, né rapaziada? Meio monôntono, meio... mesma coisa toda hora, né? Mas deu, bateria fraca essa bosta aqui Enfim, aí eu... Ah, eu tava cansado rapaziada, de falar a verdade pra vocês Eu tava cansado de fazer os vídeos, sabe? Se a gente não fizer querendo fazer, gostando de fazer, com amor, não sai, não sai bom Eu tava fazendo meio que por obrigação, né? Entre aspas E aí tava saindo meio ruim os vídeos, desanimado, chato, né? Aí eu dei um tempo, falei, ah, vou dar um tempo que é melhor que ficar fazendo meio contra a vontade Tinha dado uma cansada, gurizada, cansa, parece que não, é só fazer um videozinho besta Mas cansa, gurizada, gravar toda hora, lembrar de gravar, editar, postar, é foda Mas já dei o tempo, já dei uma descansada na cabeça, agora estamos de volta aí Positivo, animado, como nunca E em busca sempre do sucesso, sempre do melhor Agradeço a todo mundo que, que queiram ou não, tirou um tempo pra mandar uma mensagem lá no Instagram Perguntando dos vídeos, o que aconteceu, preocupado Agradeço a todo mundo, tema aí Como todo mundo sabe, eu vendi o caminhão, o branquelão É, o bielzinho da verdura, de Seasa Nós se aposentou por um tempo de Seasa, da verdura aí Eu sei que todo mundo gostava, eu também adorava É, puxar a verdura, puxar o Seasa, eu amo, isso é minha vida Mas, tem coisas na vida que a gente tem que dar um tempo, gurizada Não tem o que fazer Foi melhor pra mim vender A vida da gente não é só catar o caminhão e acelerar, né Foi melhor pro meu pai, pra nossa família, que nós é tudo junto, né Então nós ajeitamos outras coisas da nossa vida aí Vendendo o caminhão Positivo Muitos faladores só falam bosta Ah, vendeu o caminhão pra pagar dívida, tá fudido Deixa eu falar Quanto mais fala, mais almeja o nosso sucesso aí Um passo pra trás, pra dar dois pra frente Positivo Temos aqui na pesinha amarela, como vocês sabem Tô trabalhando pro meu cunhado, na terra e pras outras Pro meu cunhado, pro Renan, pro irmão dele Seu Reinaldo, pai dos dois Tô trabalhando com eles aí, onde os meninos trabalham O Magrinho, o Dudu, o Tatinho Vocês sabem, né É, então tô Tô com eles aí Por enquanto aí, beleza? Meio que tempo indeterminado aí Por enquanto ainda não vamos comprar outro caminhão aí Positivo, Zé? Pode ser que mais pra frente a gente compre outro Mas agora ainda não é a hora, tá? Tô ajeitando também É, uma casinha pra Pra morar, né? Nói mora com os pais ainda Moro com meu pai, com a minha mãe Eu e a Ilô, né? Aí como nós sempre viajava Sempre tava dentro do caminhão Não importava, né? Agora o jeitando a casinha Vai dar certo aí de nói Nói prosperar Positivo E eu tô aqui agora, gurizada Tô dentro da pezinha, né? Né? Muito sucesso Tô deitado ali até agora Tô aqui em Campo Grande Mato Grosso do Sul Positivo Um abraço pra todo mundo aqui de Campo Grande Tem bastante seguidor nosso aqui em Campo Grande, né? Eu percebi bastante gente de Campo Grande Me mandando mensagem no Instagram Que eu postei no Instagram Eu já tava aqui Um abraço também pro Galina Vlog Meu amigo Ele tem canal no YouTube Ele mora aqui Positivo, rapaziada? Tamo aqui em Campo Grande Eu descarreguei Hoje é sábado Que eu tô gravando esse vídeo aqui Hoje é sábado É domingo, ó Tô perdendo tempo Hoje é domingo Eu descarreguei ontem no sábado aqui E vou carregar amanhã Pra ir embora Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gurizada Aqui, gurizada Vou mostrar pra vocês aqui Onde eu tô Tinha dado um desanimado também Que como a gente tava puxando montadora É muito burocracia dentro das firmas Não pode mostrar carregando Descarregando caminhão, né gurizada Mas Cago outra que dá certo Amanhã eu vou carregar um farelo O farelo não tem burocracia nenhuma Mas eu posso filmar carregando pra vocês Porque eu sei que vocês gostam de ver Então Vai dar certo, hein Deixa eu mostrar pra vocês aqui O patião no posto Aí, rapaziada Eu tô aqui no posto Cátia Locatelli BR163 Mato Grosso do Sul Campo Grande Capital do Mato Grosso do Sul O carrão tá aí, ó Costalho embaixo da árvore Agora já tá pegando sol na gabina Eu descarreguei Descarreguei sábado aqui Aí quando é as cargas da montadora Rápido montadora Que é o push forte lá da paz outra A gente vai com carga casada, né Sobe já com carga certa pra descer Descarrega e carrega no mesmo lugar Então Quando é montadora É bate e volta Rápido Rápido Volta com as embalagens Aí agora É Eu subi carregado com Com latinha Tampa de latinha Pra fazer refrigerante Pra enlatar refrigerante Cerveja Daí Não é da montadora Então não tem carga de retorno, né Eu só descarreguei Igual a gente fazia No nosso caminhão No Costeleixo Descarregava no lugar E ficava esperando carga pra voltar Daí Eu descarreguei aqui Em Campo Grande Como era no sábado Não tinha como carregar Mas, né Já era tarde Domingão Ninguém trabalha Aí fiquei aqui no posto E amanhã Segunda-feira cedinho Já estamos com carga certa Pra carregar Positivo Olha Tá no grau o carro As rodas, pelo menos Vocês estão doidos Quem vai dar árvore de boa Ó Chama Mas é isso aí, gurizada Expliquei pra vocês O que eu tinha assumido Beleza Mas vamos voltando Positivo Não vou prometer Postar todo dia Que nem eu fazia com o meu caminhão Com o meu caminhão Eu saia de casa E morava no caminhão Ficava mais fora do que em casa E aqui Agora não Agora fica mais em casa também Fim de semana Geralmente estou em casa De boa Até Melhor, né Pelo menos Daqui a pouco Ali você vai pra escola Pelo menos eu vejo Minha filha crescer Positivo Aqui eu viajo sozinho Nem Não cai lo Ai lo Vem algumas viagens Só quando Quando dá certo Que Agora ali está crescendo Né gurizada Então Daqui a pouco não dá pra vir mais Tem escola e tudo mais Positivo Então Não garanto Vindo todo dia Mas aos pouquinhos Vai gostando Beleza Eu vou filmar pra vocês Eu indo lá carregar Daqui a pouco Eu vou tomar um banho Comer um negócio aqui E vou acelerar pra lá Vou filmar pra vocês Acelerando lá pra Cidrolândia Estamos em Campo Grande E vamos pra Cidrolândia Mato Grosso do Sul Vamos carregar um farelo lá Amanhã Eu já vou dormir lá Pra marcar a vez Pra já Bicicletinha no povo Né A chama Beleza gurizada Então Amanhã Eu vou gravar pra vocês Lá carregando Daqui a pouco eu gravo Já saindo daqui Mas não mais É isso aí Só pra falar pra vocês Que que eu sumi aí E Agora Nossa Nossa vida é essa aí Quem realmente gosta da gente Acompanha por amor Que é bem Muita gente Acompanha Porque gosta mesmo De ver os vídeos Então Tá aí Beleza Um abraço Curizada Depois eu vou filmar Nós carregando Farelo Cê tá doida Valeu Rapaziada Um abraço Como é que será que carrega o farelo no site Chama Tudo paletizado Não tem o que fazer Abraço rapaziada Espero que vocês entendam E gostem Tudo de bom